O que é o dia mundial da conscientização sobre a violência contra o idoso? A porcentagem de idosos no Brasil está crescendo acima da média mundial. O país tem hoje mais de 23 milhões de pessoas com mais de 60 anos, segundo o IBGE, o equivalente a 22% da população total. Mas junto com esse aumento, cresce também o número de casos de violência contra esse grupo. Em Porto Alegre, aproximadamente 20 ocorrências são registradas por dia na Delegacia de Proteção ao Idoso. E a maioria dos crimes acontece dentro de casa. O abandono, a lesão corporal, o maltrato. Às vezes a pessoa convive com o idoso ali e não o trata bem. Trata os gritos, a pessoa está estressada, perde um pouco da paciência também. Então trata o idoso com uma certa... não chega a ser violência, mas com um certo descaso. Os crimes de violência financeira estão no ranking das denúncias. Expropriação, empréstimos no nome da pessoa idosa, compra de coisas para outras pessoas. Ou ainda o engano da pessoa idosa na violência patrimonial para que ela adquira almofadas, determinados tipos de creme e pomadas, que são anunciados como milagrosos para todos os sintomas da pessoa, que custam valores absurdos. A gente já viu colchões que tratam problemas de coluna custando 10, 15 mil reais. O aumento da violência contra o idoso é o tema dessa roda de conversa que acontece aqui no Asilo Padre Cacique, que hoje abriga cerca de 150 idosos na capital. Eu vou conversar com o seu Paulo sobre o assunto. Seu Paulo, como é que o senhor vê essa situação de violência com relação às pessoas idosas que está acontecendo frequentemente no nosso país e aqui no Estado? Olha, eu digo o seguinte, que eu penso, a gente tem que respeitar as pessoas idosas, tanto aqui no Padre Cacique, como fora daqui. Tem que haver um respeito com essas pessoas e paciência, porque isso permite a gente ter, é mais novo, que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com eles, e não vamos chegar lá um dia, mais tarde, mais tarde, não vamos chegar lá. Denúncias de algum tipo de violência ou abuso contra o idoso podem ser feitas pelo Disque 100. Em Porto Alegre, a delegacia especializada atende pelo telefone 3288-2390. Se houver alguma dificuldade, o cidadão pode entrar em contato com a unidade policial mais próxima. Alegre, a delegacia especializada atende pelo Disque 100.